Caminhou na direção da grande área, demorou pra soltar a bola, bateu direto! Gol do Goiás! É de Júnior, aos 7 minutos do primeiro tempo! 1 para o Goiás, 0 para o Corinthians! Uma grande jogada pela esquerda, um chute no ângulo! Jorge Henrique partiu na ponta, bola longa pra ele na grande área! Cortou, pintou, levantou pro Bruno César! Gol do Corinthians! É de Bruno César, 42 do primeiro tempo! Empata o jogo, levanta a massa corintiana no Pacaembu! Tudo igual no placar! Corinthians vem, Bruno César, movimentou e Arley partiu, posição boa, encarou Arley, passou! Gol! Gol do Corinthians! É de Yarley! Aos 10 do segundo tempo! Pra virar o placar, pra levantar o torcedor do Corinthians! Atua no final da primeira etapa, virou no começo do segundo tempo, a bola é a bola pra área! Voltou o rebate, Jorge Henrique! Gol do Corinthians! É de Jorge Henrique! Aos 15 minutos do segundo tempo! Vem a tabela! Bruno César, grande lance na grande área! Pênalti! Autorizado, bateu! Gol do Corinthians! É de Yarley! Aos 29! 4 para o Corinthians! 1 para o Goiás! A bola, Jorge Henrique na área, Boquita, experimentou a bola, desviou! Gol do Corinthians! É de Boquita, aos 39 do segundo tempo!